O acesso ao GI é no endereço aemontijo.gi.pt No utilizador deve colocar as letras E, E, seguido do número de processo do seu educando. Na palavra PASSE, o número de contribuinte do seu educando. Após clicar em entrar, é enviado um e-mail para a caixa de correio do encarregado de educação. Deve clicar no link que se encontra nesse e-mail. Escrever uma palavra PASSE à sua escolha, nos dois espaços. De acordo com os requisitos indicados. O próximo acesso e seguintes é realizado com essa nova palavra PASSE que escolheu. PASSE